Hoje eu bebo por ela Sozinho num bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçons, fechando as mesas pra ir embora também Sozinho num bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçons, fechando as mesas pra ir embora também Ligo em seu celular, tá na caixa postão, já tá pra amanhecer Coração tava aqui o amor, apaixonado, querendo te ver Coração tava aqui o amor, apaixonado, querendo te ver Eu quero ver todos assim, ó Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Sozinho num bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçons, fechando as mesas pra ir embora também Sozinho num bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçons, fechando as mesas pra ir embora também Ligo em seu celular, tá na caixa postão, já tá pra amanhecer Coração tava aqui o amor, apaixonado, querendo te ver Ligo em seu celular, tá na caixa postão, já tá pra amanhecer Coração tava aqui o amor, apaixonado, querendo te ver Quem souber cante comigo assim, ó Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Tenho vergonha não, meu irmão Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Quem sabe cante comigo assim Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Faça que nem eu, meu irmão Não tenho vergonha de dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Seu polícia Prenda essa bandida Mas não machuca ela Porque gosto dela Essa é pra as bandidas apaixonados no nosso Brasil Um forte abraço É Júlia Ney Ferreira O campeão das vaquejadas Eita, São Fondeira retado Éramos dois apaixonados A gente falava de amor Em um casal de namorados Hoje você me enganou Seu polícia Seu polícia Prenda essa bandida Mas não machuca ela Porque gosto dela Seu polícia Ela me roubou E levou Meu coração pra ela Seu polícia Seu polícia Eu que faço agora Com essa bandida Que me roubou E foi embora Seu polícia Eu que faço agora Com essa bandida Que me roubou E foi embora Éramos dois apaixonados A gente falava de amor E um casal de namorados Hoje você me enganou Seu polícia Prenda essa bandida Mas não machuca Mas não machuca ela Porque gosto dela Seu polícia Ela me roubou E levou Meu coração pra ela Seu polícia O que faço agora Com essa bandida Que me roubou E foi embora Seu polícia O que faço agora Com essa bandida Que me roubou E foi embora Ela me roubou E foi embora Essa bandida Ela me roubou E foi embora Essa bandida Enquanto a saudade bater O que vou fazer Pra curar essa dor Não vou mais ficar aqui Sozinho Sofrendo de amor Essa eu dedico pra todos os locutores E radialistas do nosso Brasil Olhou em meus olhos E disse Acabou Não entendi nada É E aqui estou Sem olhar pra trás Sem olhar pra trás Foi embora E me deixou E só estou Perfume Da blusa verde Que ficou Só estou Perfume Da blusa verde Que ficou Enquanto a saudade Enquanto a saudade bater O que vou fazer Pra curar essa dor Traz pra mim Traz pra mim a dona Dessa blusa Verde por favor A mulher A mulher de blusa verde Pra todos os apaixonados E caixaceiros Nosso Brasil Olhou em meus olhos E disse Acabou Não entendi nada E aqui estou Sem olhar pra trás Foi embora E me deixou E só estou Perfume Da blusa verde Que ficou Só estou Perfume Da blusa verde Que ficou E quando a saudade bater O que vou fazer Pra curar essa dor Traz pra mim a dona Dessa blusa Verde por favor Traz pra mim a dona Dessa blusa Verde por favor Traz pra mim a dona Dessa blusa Verde por favor Traz pra mim a dona Dessa blusa Verde por favor É Gilmane Ferreira O campeão das vaquejadas Pra você Tchê, 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 tchê E aí Fala pra ela Que eu não consigo viver Só penso nela Já não sei o que fazer Conta Não, não Conta No desespero Da vontade de beber Eu encho a cara Quando lembro de você É uma paixão Que eu não consigo entender Anda pra ela Sem ela eu vou morrer Dá só um amigo Uma cachaça pra beber Anda pra ela Sem ela eu vou morrer Faz não Faz não Vai matar os outros E aí Fala pra ela Que eu não consigo viver Não Só penso nela Só penso nela Já não sei o que fazer Conta Não, não Conta No desespero Da vontade de beber Eu encho a cara Quando lembro de você É uma paixão Que eu não consigo entender Anda pra ela Sem ela eu vou morrer Garça um amigo Uma cachaça pra beber Anda pra ela Sem ela eu vou morrer Garça um amigo Uma cachaça pra beber Anda pra ela Sem ela eu vou morrer Anda pra ela Sem ela eu vou morrer Anda pra ela Sem ela eu vou morrer Essa eu dedico a todos os apaixonados Nosso Brasil, dessa cachaça macho rei, é Gilvane Ferreira, o campeão das vaquejadas Hoje eu vou sair, sem ter hora pra voltar, quando eu olho pra essa cama e vejo que não está, essa dor que me consome, não consigo controlar, vou beber e afogar, e esperar você voltar, tchê 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 tchê, essa eu quero dedicar a todos os vaqueiros apaixonados do nosso Brasil, é Gilvane Ferreira, o campeão das vaquejadas Não aguento mais, vivi nessa agonia, sem você do lado Quando você partiu, ficou um grande vazio, comecei logo a chorar Quando a noite chega, a solidão me devora, é uma dor que me consome Me bate o desespero, eu abraço o travesseiro, quando vejo que não está Me bate o desespero, eu abraço o travesseiro, quando vejo que não está Eu quero ouvir assim ó Hoje eu vou sair, sem ter hora pra voltar, quando eu olho pra essa cama e vejo que não está, essa dor que me consome, não consigo controlar, vou beber e afogar, e esperar você voltar Hoje eu vou sair, sem ter hora pra voltar, quando eu olho pra essa cama e vejo que não Está, essa dor que me consome, não consigo controlar, vou beber e afogar, e esperar você voltar Vou beber e afogar, e esperar essa bandida voltar Quando a noite chega, a solidão me devora, é uma dor que me consome Me bate o desespero, eu abraço o travesseiro, quando vejo que não está Hoje eu vou sair, sem ter hora pra voltar, quando eu olho pra essa cama e vejo que não está, essa dor que me consome, não consigo controlar, vou beber e afogar, e esperar você voltar Hoje eu vou sair, sem ter hora pra voltar, quando eu olho pra essa cama e vejo que não está, essa dor que me consome, não consigo controlar, vou beber e afogar, e esperar você voltar Hoje eu vou sair, sem ter hora pra voltar, quando eu olho pra essa cama e vejo que não Está, essa dor que me consome, não consigo controlar, vou beber e afogar, e esperar você voltar Vou beber e afogar, e esperar você voltar Vou beber e afogar, e esperar você voltar Pra todos os apaixonados do nosso Brasil, aquele forte abraço do Giovanni Ferreira, o campeão das vaquejadas Eu não tô nem aí, do que eles falam de ti, eu não tô nem aí Pois ficar sem você, prefiro até morrer, mas te quero pra mim Tô nem aí não amor, o que eles falam de ti, tô contigo e vou até o fim É Giovanni Ferreira, o campeão das vaquejadas É hoje que eu vou, te buscar amor, porque não dá mais ficar sozinho nessa dor É hoje que eu vou, te buscar amor, porque não dá mais ficar sozinho nessa dor Eu não tô nem aí, do que eles falam de ti, eu não tô nem aí Pois ficar sem você, prefiro até morrer, mas te quero pra mim Eu não tô nem aí, do que eles falam de ti, eu não tô nem aí Pois ficar sem você, prefiro até morrer, mas te quero pra mim É hoje que eu vou, te buscar amor, porque não dá mais ficar sozinho nessa dor É hoje que eu vou, te buscar amor, porque não dá mais ficar sozinho com essa dor Eu não tô nem aí, do que eles falam de ti, eu não tô nem aí Pois ficar sem você, prefiro até morrer, mas te quero pra mim Eu não tô nem aí, do que eles falam de ti, eu não tô nem aí Pois ficar sem você, prefiro até morrer, mas te quero pra mim Pois ficar sem você, prefiro até morrer, mas te quero pra mim Pois ficar sem você, prefiro até morrer, mas te quero pra mim Pois ficar sem você, prefiro até morrer, mas te quero pra mim Hoje eu não volto, hoje eu vou beber, mas pra essa bandida hoje eu não vou voltar Alô garçom, desce mais uma viu, porque pra casa hoje, só quando o dia amanhecer Desce a cachaça, meu irmão É Gilbane Ferreira, o campeão das vaquejadas Garçom, desce mais uma pra mim, porque se não for assim, não dá mais pra aguentar Desce a cachaça, põe pra todos meus amigos, pra esquecer uma bandida, só mesmo na mesa de um bar Garçom, desce mais uma pra mim, porque se não for assim, não dá mais pra aguentar Desce a cachaça, põe pra todos meus amigos, pra esquecer uma bandida, só mesmo na mesa de um bar E hoje eu não vou voltar, pra casa eu não volto, hoje eu vou beber, mas pra essa bandida hoje eu não vou voltar Pra todos os radialistas do nosso Brasil, um forte abraço, cantor e compositor, Gilbane Ferreira, o campeão das vaquejadas Garçom, desce mais uma pra mim, porque se não for assim, não dá mais pra aguentar Desce a cachaça, põe pra todos meus amigos, pra esquecer uma bandida, só mesmo na mesa de um bar Garçom, desce mais uma pra mim, porque se não for assim, não dá mais pra aguentar Desce a cachaça, põe pra todos meus amigos, pra esquecer uma bandida, só mesmo na mesa de um bar Pra esquecer uma bandida, só mesmo na mesa de um bar Pra esquecer uma bandida, só mesmo na mesa de um bar E hoje eu não vou voltar Pra casa eu não volto, hoje eu vou beber, mas pra essa bandida hoje eu não vou voltar Uma linda mulher Essa vai pra todos os pedicanos e apaixonados no nosso Brasil Um grande e forte abraço, cantor e compositor, Gilbane Ferreira, o campeão das vaquejadas Eu passo a noite sonhando Eu passo a noite sonhando Apaixonado por você Só sei que amor Uma linda mulher Eu passo a noite sonhando Apaixonado por você Apaixonado por você Só sei que amor Uma linda mulher Só sei que amor Uma linda mulher Só sei que amor Uma linda mulher Pra ela Eu pego o celular E as lágrimas caem Porque não me atende E bate o desespero A vontade de ligar Pra ela Já é de manhã E eu ainda Vendo e choro por ela Eita Boteco Desce mais uma De Giovane Ferreira Tá chegando Eu passo a noite sonhando Apaixonado por você Apaixonado por você Só sei que amor Uma linda mulher Só sei que amor Uma linda mulher E bate o desespero A vontade de ligar Pra ela E eu pego o celular E as lágrimas caem Porque não me atende E bate o desespero A vontade de ligar Pra ela Já é de manhã E eu ainda Beio e choro Por ela E bate o desespero E a vontade de ligar Pra ela E eu pego o celular E as lágrimas caem Porque não me atende Já é de manhã E eu ainda Beio e choro Por ela Já é de manhã E eu ainda Beio e choro Por ela Já é de manhã E eu ainda Beio e choro Por ela Ainda adoro Por ela Alô Alô Eu beio e choro Por ela Que vontade louca que tenho De ter É uma noite inteira Comigo Eu duvido Eu duvido Que queira Outro alguém Eu duvido Não, não Não, não Que queira Eu posso mudar Te peço Te peço Meu perdão Que é de coração Você é a mulher Eu quero amar Alô 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 Vaqueiros de todo o Brasil É Gilvanem Ferreiro Campeão das vaquejadas E ai E ai Que vontade Louca Que tenho De ter É uma noite inteira Comigo Eu duvido Eu duvido Que elas queiram Que queira outro alguém Eu duvido, não, não Que queira outro alguém Eu sei que tu na vida tem jeito E eu não tomo Eu sei que por você posso mudar Te peço meu perdão E é de coração Você é a mulher que eu quero amar Eu sei que tu na vida tem jeito E eu sei que por você posso mudar Te peço meu perdão E é de coração Você é a mulher que eu quero amar Você é a mulher que eu quero amar Acordo chamando o seu nome Vem pra me aquecer Mas se fosse pra mim não voltar Morrerei por você É Giovanni Ferreira O campeão das vaquejadas Amanheceu E eu aqui Não faz assim Vem pra mim Não me deixa aqui Amanheceu E eu aqui Não faz assim Vem pra mim Não me deixa aqui Por essa mulher Hoje eu chamo E choro por ela Apaixonado Não consigo Pensar em mais ninguém Acordo chamando o seu nome Acordo chamando o seu nome Vem pra me aquecer Mas se você pra mim não voltar Morrerei por você Eita, paixão É Giovanni Ferreira O campeão das vaquejadas Acaba não mudando Amanheceu E eu aqui Não faz assim Vem pra mim Não me deixa aqui Amanheceu E eu aqui Não faz assim Vem pra mim Não me deixa aqui Por essa mulher Hoje eu chamo E choro por ela Apaixonado Não consigo Pensar em mais ninguém Acordo chamando o seu nome Vem pra me aquecer Mas se você pra mim não voltar Morrerei por você Por essa mulher Hoje eu chamo E choro por ela E choro por ela Apaixonado Não consigo Pensar em mais ninguém Acordo chamando o seu nome Vem pra me aquecer Mas se você pra mim não voltar Morrerei por você Mas se você pra mim não voltar Morrerei por você Mas se você pra mim não voltar Morrerei por você Em minha mente já está desenhado Meu coração já está ocupado Não pense mais nada só em você mulher Coração magoado sabe o que quer É como eu digo, somente quem tem um coração magoado vai entender o que eu tô falando Pra todas as mulheres lindas do nosso Brasil Ficar com você é que me faz viver Tocar teu lindo corpo faz me enlouquecer Beijar teus lindos lábios tem gosto de mel É a flor mais linda, um pedaço do céu Beijar teus lindos lábios tem gosto de mel É a flor mais linda, um pedaço do céu Pra as mulheres apaixonadas e mais lindas do nosso Brasil Aquele abraço do Giovanni Ferreira O campeão das vaquejadas Só com você que eu tenho inspiração Dedico a você esta linda canção De um pobre homem apaixonado A musa mais linda, minha eterna amada De um pobre homem apaixonado A musa mais linda, minha eterna amada Há coisas que eu não abro mão Da boa cachaça do meu alazão Toca a minha viola e pra você cantar E os lábios mais lindos eu quero beijar Toca a minha viola e pra você cantar E os lábios mais lindos eu quero beijar Os lábios mais lindos hoje eu vou beijar Há coisas que eu não abro mão Da boa cachaça do meu alazão Toca a minha viola e pra você cantar E os lábios mais lindos eu quero beijar Toca a minha viola e pra você cantar E os lábios mais lindos eu quero beijar Toca a minha viola e pra você cantar E os lábios mais lindos eu quero beijar Toca a minha viola e pra você cantar E os lábios mais lindos hoje eu quero beijar E os lábios mais lindos hoje eu quero ver